Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar um pouquinho de VIA aí que tá acumulando uma queda de 10% por enquanto, mas já chegou a bater 18% e aí a gente vai falar bastante aqui sobre VIA, a gente vai comparar com Magalu, com Amer3, a gente vai dar uma olhada no balanço que tem um negocinho especial que foi a provável causa dessa pancadinha em VIA, eu quero comentar com vocês também essa mentalidade de investidores brasileiros que não enxergam investimento como investimento eles acham que enxergam investimento como investimento, mas na verdade eles estão falando mais de especulação, tá bom? Que essa galera que ou ia dar desconto, ou VIA é 4 reais, ou VIA é 2 reais, ou VIA vai para os centavos é uma galera meio louca e eu sinto muito pela maioria que leva a sério o investimento acaba se levando um pouquinho ali por influência dessa galera que só fala besteira e só, literalmente eu desculpe o palavreado, bosteja aí sobre as empresas, tá bom? com visões ali de curtíssimo prazo, né? Opinando como se hoje, essa queda de 10% atual fosse o fim do mundo fosse o último movimento da VIA e que não fosse sair mais daí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque investimento é longo prazo, e olha lá a VIA, há quanto tempo a VIA está caindo? um ano e pouquinho, tá bom? Ainda com repiques maravilhosos aí, que quem trabalhou posição no momento correto conseguiu se positivar, talvez se desalavancar, aí vai de cada um, tá bom? mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o vídeo, então já deixa o like, já se inscreve compartilha esse vídeo aqui, nos grupos de mercado financeiro não esqueça de me seguir lá no Instagram, Pai Peter, entrar no Telegram e claro, não esqueça de virar membro do canal, pra ter acesso ao conteúdo exclusivo os bizus mais direcionais e as lives exclusivas de terça-feira, 8 da noite o botão seja membro tá aqui abaixo, menos de 20 reais por mês, menos de 1 real por dia depois da vinheta a gente começa finalmente, depois dessa gigantesca abertura bora lá então, foi um balanço ruim? não, não foi, Peter, por que que caiu então? a gente já vai chegar lá, mas esqueça essa dicotomia, tá? a plataforma de relacionamento e consumo do brasileiro obviamente a empresa destaca todos os seus pontos fortes e pra mim, o mais interessante que eles destacam é ganho de market share é o GMV bruto, né, que tá até aqui indo bem e as vendas digitais, e quando eu falo de vendas digitais a gente vai olhar lá pro GMV do 3P também que é o marketplace, galera, lembra? o foco, Davi, esse ano era construir e consolidar o seu marketplace são as vendas de terceiros, tá bom? o vendedor online foi bem também e o lucro líquido ali, ajustado pelos efeitos não recorrentes foi positivo pelo sétimo trimestre consecutivo em 101 milhões, tá bom? no acumulado de 9 meses, a gente já vê na tabelinha ali também saiu do prejuízo, foi pro lucro mas a gente tá falando dos ajustados pelos efeitos não recorrentes tá, ó, caixa total 6,9 bi, EBITDA ajustado 669 milhões e o lucro líquido de 101 milhões é 1% de alta, né? a gente vai lá pra tabelinha e justamente, comparando os 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2020 a gente saiu do prejuízo 63 para 403 milhões de lucro, tá? o lucro líquido comparação trimestral terceiro trimestre 2021 com 2020 a gente subiu 1 milhão no lucro agora, o que nos deixa felizes de verdade é que as vendas digitais subiram, tá bom? bastante em comparação ao terceiro trimestre de 2020 e bastante em comparação dos 9 primeiros meses com os 9 primeiros meses de 2020 tá bom? então não é um balanço ruim, galera os números não estão ruins lembre-se, estamos com a inflação estourando poder de compra diminuto tá bom? o negócio tá complicado, né? e a via, ela se sustenta agora, Peter, se foi bom por que que caiu, né? e olha lá, receita bruta cai receita líquida cai um monte de coisa cai, galera bastante coisa cai, tá? começa aqui, ó reconciliação terceiro trimestre de 2021 contábil para operacional, tá bom? o que tá acontecendo é, vem logo na página seguinte eu não vou ficar destrinchando isso daqui sinceridade? preguiça mesmo mas eu vou falar de uma maneira macro como você tem que interpretar isso daqui? atualização de demandas judiciais, tá? parece que eles soltaram um fato relevante ali que a via realizou uma atualização de suas demandas judiciais e a companhia identificou dois eventos relevantes que impactam a sua melhor expectativa quanto ao gerenciamento de seu risco contencioso trabalhista aumento do ticket médio e aceleração no ritmo de entrada de novos processos aqui eles destrincham um pouquinho ali o impacto financeiro disso esse é o jabuti do balanço do terceiro trimestre de 2021 que eu pessoalmente acho foi o motivo do mercado temer um pouco e jogar a cotação da via pra baixo a gente já vai voltar lá pro gráfico fica até o fim que você já vai entender, tá? agora, o que eu acho que o investidor de via aquele investidor de verdade não é aquele cara que acha que é investidor mas fica com a mentalidade de especulador olhando cotação todo dia preocupado de verdade todo dia se vai, não vai, se vai, não vai vamos lá vem comigo, tá? vou dar um pause aqui mas vamos continuar, tá? o que eu acho que você deveria prestar atenção nesse balanço e aí, pra você investir em via ou fazer uma manutenção do investimento ou seja, segurar a sua posição ou trabalhar uma posição vai de você acreditar nisso ou não diagnóstico e plano de ação foi contratada a consultoria especializada que realizou um completo diagnóstico e elaborou um plano de ação que já está em execução ou seja, tem que acreditar na execução desse plano se você quer continuar investindo na via tá? e aí eles colocam ali aprimoramento da estrutura e forma de condução dos processos pela companhia estruturação de comitê para acompanhamento ali dos casos trabalhistas versus plano de ação e com atuação semanal participação do CEO Fusherberger se é for o CEO o cara do RH lá imagino que seja Human Resources isso daqui mas diretor jurídico do comitê e reforço de governança corporativa tá bom? e aí eles estão fazendo essa execução o plano de ação está aqui embaixo tudo bonitinho descrito ou seja, ou você acredita nesse plano de ação ou já era porque eles já projetaram impacto no caixa e resultado ali até 2024 por exemplo tá bom? não vou ficar destrinchando isso daqui mas enfim esse é o jabuti do balanço da Via tirando isso os números estão ok tá? aí tem uma gigantesca mensagem da administração que vale a pena ler se você é investidor da companhia afinal é a própria companhia falando com você não tem erro agora vamos lá para o gráfico vamos dar uma olhada em Via acabou o mundo da Via? não né galera o que a gente tem hoje? 874 milhões de volume versus uma Magalu com 693 e 6,61% de alto e a Amer 3 com 3,6% com 127 milhões de volume agora a gente vai usar a Magalu para comparação aqui no gráfico de 15 olha que legal comparando aqui uma Via com Magalu o que aconteceu com a Via hoje? durante o leilão foi pancada de baixa abriu lá no fundo do poço ali nos 5,80 tá bom? bateu ali o seu 5,76 como região de mínimo e agora o ativo vem recuperando aonde? é magia? não é? inclusive eu ensino tudo isso com muito mais detalhe lá no pacote curso completo que você acha o link na descrição aproveita o cupom aqui Black20 até dia 26 para pegar com 20% de desconto tá bom? pancada no 639 que é justamente uma região de suporte que virou resistência agora graças a essa pancada de mercado e quando a gente olha para Magalu a gente tem o contrário né? gapzinho de alta tentou fechar a gap não consegue deu uma decolada agora está dando uma corrigida né? devolvendo um pouco estava acho que 10% de alta aqui ou até um pouquinho mais né? 9,54 tá? e agora via 11% de queda lembrando que via chegou a bater ali 18% de queda é o fim do mundo? não e aparentemente o ativo está dando uma bela de uma acumulada aqui para romper esse 639 e talvez retomar uma alta talvez o mercado esteja começando a entender que subprecificaram demais por causa desse medo das ações trabalhistas tá bom? então assim escolha confiar na empresa ou não é muito simples galera via 3 é uma das expoentes do varejo brasileiro os números estão ok não estão ruins tá bom? tinha a casa de análise prevendo lucro negativo tá bom? ou seja, prejuízo basicamente e esse negócio de provisões trabalhistas aí processos trabalhistas enfim foi o que pesou um pouquinho Peter o que você vai fazer com suas ações? nada eu vou deixá-las lá e se cair muito mais do que isso talvez eu trabalhe em posição novamente talvez mês que vem talvez em janeiro por enquanto deixa andar o ativo tá bom? não fique nessa de ai é 0 reais ai é 28, 29, 100 reais não galera pé no chão investimento é pé no chão para de dar ouvido e ficar ouvindo essa galerinha aí eufórica pro positivo pro negativo tá bom? por enquanto nós temos um ativo que subprecificou demais quem comprou na abertura já tá lucrando aí os seus 8,36% existe ativo ruim? não existe entrada e saída ruim né? quem entrou em via hoje com 10% de queda atual na abertura já tá lucrativo né? quem entrou em magalu também né? abriu ali na aberturinha com gap de alta chegou a bater 7% agora tá com 4,49% de alta ou seja olhando via em magalu quem comprou na abertura de hoje na via tá lucrando muito mais que no magalu claro quem tá roldando aí fazendo trabalho aí de investimento mesmo de longo prazo obviamente ainda está negativo mas se fez uma entradinha hoje pra um trabalho de posição numa abertura entendendo justamente essa pancada exagerada do mercado já com certeza ajuda bastante o PM de sua posição então não tem segredo galera é longo prazo é só mais um trimestre e é um trimestre que carrega inflação pra caramba uma crise macroeconômica e a via com seus probleminhas de processos trabalhistas vai de você acreditar ou não nesse plano de ação em que eles montaram e estão em execução já deu pra entender? então agora é Black Friday no quarto trimestre de 2021 e Natal a gente vai ficar sabendo mais sobre isso lá no resultado do quarto trimestre de 2021 e por enquanto nos resta trabalhar posição aportes regulares investimento na cabeça não especulação porque galera quem pensa em investimento de longo prazo esqueça stop loss investimento de longo prazo não anda de mão dadas com stop loss essa é a grande realidade pensou em stop loss? você está pensando em especulação isso eu estou falando para empresas grandes gigantescas e boas como a Via tá bom? não Via não vai falir galera não viaja tá bom? agora se você for colocar de repente uma Saraiva né estava aproveitando aqui o vídeo rapidinho para falar um pouquinho de Saraiva se você for pensar uma ponta compradora em Saraiva aqui você tem que usar stop loss porque isso aqui vai ser uma especulação tá bom? então saiba o que você está fazendo quando você for investir em algum ativo via investimento de longo prazo comprou a 17 comprou a 20 comprou a 14 comprou a 10 comprou a 15 vai ter que trabalhar a posição para fazer sentido ou você que escolhe pode ficar parado também e quando o ativo retomar ali uma alta e buscar acima do 3,93 voltar ali para os 15 16,18 quando isso acontecer que provavelmente acontece no longo prazo aí você medir se valeu a pena ficar sem trabalhar a posição porque daí você vai chegar no 0x0 enquanto a maioria da galera que trabalhou a posição estará lucrativa e bem lucrativa segurar com bastante afinco aí sem se desalavancar tá bom? então de Olímpia 3 lá no pacote curso completo eu ensino mais sobre position trading e desalavancagem trabalho de posição e análise gráfica pé no chão galera parem de dar ouvidos a essa galera terrorista por aí que não entende nada de investimento e fica com essa mentalidade de especulação e não pode ver uma queda de mercado um balanço aí um pouquinho trágico né um trimestre com notícias complicadas que já quer desistir de investimento já quer pular fora já quer falar mal o mundo acabou tem muita gente assim infelizmente e eles andam entre nós não tem o que fazer não tem como excluir mas vai de você filtrar as informações pé no chão é só mais um dia de queda tá bom calma a Magalu tem balanço hoje e a Americanas também espero que não venha desse jeito igual veio o Davi né mas enfim deixa o like se inscreve compartilha não esquece de virar membro aqui do canal também menos de 20 reais por mês você tem acesso ao conteúdo exclusivo e os bizus aí quem é membro do canal já tá lucrando bastante com o Cash 3 por exemplo tá bom enfim deixa o like virou membro vejo vocês nos próximos vídeos partiu